A gente trabalha com coleta seletiva para fazer o fermentado. O que é colhido seletivo? Normalmente o pessoal chega aqui e faz isso aqui ó, é colher o café. Olha tudo. E seca esse café do jeito que está aqui. O que é colhido seletivo? O cara não panharia esses grãos verdes aqui ó. O colhedor tem que largar esses três aqui ó. Esse aqui, o café aqui eleva, passa no lavador que a gente vai mostrar para vocês lá embaixo. Ele separa com a água. Tudo que é leve, boia. Tudo que é leve, boia. Então o que vai acontecer? Esse boia aqui ó, vai boiar na água e vai separar. Então o que vai acontecer? Vai ficar só o canudo. Que é o café ideal. Pode do jeito que você achar melhor. Porque eu já sei que o resultado em dez anos é o mesmo. Às vezes antecipa a colheira, às vezes atrasa. Mas o resultado é o mesmo. Então a gente deixa por conta dele para não ter discussão. Tá. Então o que a gente faz? A gente deixa o mato crescer e ele não tira quase nada da terra. Ele vai crescer e vai crescer e vai formar matéria orgânica. Quando que ele tira da terra? Quando a gente chama de abutuá. Ele está começando a florir. Esse mato aqui, agora para frente, ele vai tirar da terra. Porque é para germinar, para crescer a semente que está aqui dentro. E ela granar. Ela enche a semente. É o momento que ele tira tudo da terra. Não tem problema ele tirar porque você vai cortar e ele vai deixar aqui. Ele vai devolver. Mas o que que é o ideal? É cortar o mato antes da semente madurar. E a gente conhece um pé de café que tem muito café fazendo assim. Quando ele balança assim é porque tem muito café. Se ele ficar paradinho, não tem café. E essa variedade é diferente também. Esse aqui é catuaí. Tem muito mais folha. É muito mais difícil de catar, não? Tem uma variedade catuaí. O de lá já foi feito uma colheita. É seletivo. Já colheu e vai colher de novo. É mundo novo. Como é que ele é alto? É diferente. O nosso processo é só ceder. Ceder descasseado. Porque a gente só tira a casca e deixa o mel. Não tem um melzinho ali entre uma casca e outra? A gente deixa aquele mel ali. Esse mel vai junto com aquela favinha para o terreiro. E vira um grude no terreiro. Difícil de mexer no primeiro dia. É bem complexo. Mas a gente usa esse processo. Existem outros processos. Por exemplo, o despoupado. É você fazer o mesmo processo e deixar ele com água 24 horas. Acontece um processo fermentativo ali dentro da água, com grão, que o mel solta todinho. Aí ele fica solto. Só que o paladar final do café é diferente. Existe outro processo, que é o cereja desmocilado. Que acaba de descascar, ele entra numa máquina que chama democilador, que bate ele com água com muita pressão e tira o mel também. Outro processo é que seca com a casca toda. Certo? Às vezes fermenta, às vezes não. Mas ele é seco com a casca toda. Por isso chama via seca. Porque não há necessidade de bater com água. Aí o café desce. Quando ele vem da roça, ele vem com pauzinho, com folha, verde, maduro, boia, bem misturado. Estou falando de via úmida e via descascada. Não, é o seletivo. Aí, como ele vem todo misturado, ele passa primeiro naquela primeira máquina lá. Tem um aspirador que você regula ela e ele puxa tudo que é leve. Folha, pauzinho, grão, que não tem nada dentro do grão. Ele está morto, não tem nada, ele é leve. Aí sai com casca. Aí vem por essa, aquele negócio preto ali e cai numa carreta que fica aqui. A sujeira. Embaixo tem uma peneirinha que fica balançando também. Que aqueles, terra, se vier alguma terra, alguma coisa menor, ela vaza ali. Então nós fizemos uma pré limpeza. Aquela máquina chama pré limpeza. Aí cai naquela outra quadrada ali, que ela trabalha com água. É como se fosse uma caixa cheia de água. Duas caixas cheias de água, tem uma divisão no meio, que tem uma bomba que fica circulando essa água. Aí o café vem, ainda todo misturado, cai ali. Quando chega ali, ele separa por peso. O que é pesado, afunda. O que é leve, passa por cima. Então o boia, o passa, o malgranado, o xoxo, ele passa por cima e vai pro lado de lá. O que é o maduro e o verde, que tem o mesmo peso, vem junto pro lado de cá. Então nós já fizemos a primeira separação do boia, do pássaro. Aquela marca lá de lá, que vai ver lá de lá, ela descasca esse boia, esse pássaro. E ela tem um processo, uma coisa diferente, que não machuca muito o grão. Vai tirar a casca dele, vai passar esse pássaro, que vai tirar aquela primeira casca, mesmo ele tendo passado da hora de descascar e vai cair do lado de lá. É o que a gente chama de BD, boia descascada. Ele passou da hora de colher, ele é boia, mas foi descascado. Do lado de cá, vai cair o maduro, junto com o verde. E todos os dois, a outra coisa, lá em cima, a separação, não é por cor. É por peso, que é na água. Às vezes sai muito grão verde do lado de lá, porque é grão leve, malgranado, com algum defeito. Ele vai pra lá. E o lado de cá vai cair verde e maduro, do lado de lá, verde e boia. Bom, desse lado de cá, todos os dois vão... Eu tenho uma marca muito simples. O que que é? Conhecem a marca de moe carne? Claro. Moe carne? É mais ou menos aquilo. Só que do lado ali, da máquina, é tudo furadinho, umas peneirinhas furadinhas. O que que acontece? Na força da rotação, o café vai entrando ali com água. Todo aquele que é vermelho, que é maduro, ele tá macio. Ele vai amassar e ele vai abrir e vai virar duas bandas. Então, a casca vai soltar. Então, ele cai aqui nessa marca de baixo aqui, a casca com a polpa tudo junto. Só que lá em cima, a peneira, ela é rasgadinha e incumprida. De modo que a favinha passa de lado. O que abriu. O verde não abre. Ele continua redondo. Ele não passa por aquela peneira. Aí, a rosca, como se fosse a marca, vai empurrando ele e ele sai na ponta. Então, nesse caninho da ponta, de todos os dois secador, vai sair o verde, o que não descascou. E o maduro vai cair aqui embaixo com a casca junto. Aquela máquina de baixo ali, chama tirador de casca. O café vai rodando ali com a água e tem umas garrazinhas que vai puxando a casca. Umas garrazinhas pequenininhas, uma grandinha pequenininha. Ele vai puxando a casca, a fava passa e a casca é tirada pra cá. A casca cai aqui embaixo, sobe aqui e cai na carreira. Aí, nós terminamos a separação. Porque o verde foi pro lado, o descascado, boia foi pra lá e o maduro foi pra cá. Aí, o que você faz com boia? O boia separa todos os lotes, porque ele pode ser muito bom, como eu falei, mas pode ser muito ruim. Então, esse é o processo via 1. Esse café sai daqui e vai ser espalhado nesse terreiro. Só que nossa área é muito pequena pro volume que a gente pode. Então, eu preciso levar esse café pro terreiro, torcer pra dar sol, pra enxugar ele rápido, porque amanhã tá entrando mais café. Então, eu tenho que levar ele pra lá, enxugar ele, usar mais ou menos a metade do terreiro. Amanhã, eu vou usar a outra metade e vou pegar aquele que tava no terreiro e vai pro secador. O que é processo via seca? É o seguinte, a gente corre o café, aí é outra história agora. A gente corre o café seletivo lá na roça, só o maduro, traz pra cá, passa aqui em cima, só na parte de cima pra tirar a impureza e separar o boia. Só que ele vem por esse cano, a gente fecha uma tampinha ali, ele vem por esse cano grosso aqui e cai direto pra cá no terreiro, não passa pelo maquinário descascar, porque ele vai ficar com a casca. Aí, cai aqui embaixo, aí a gente traz pra aqui e as meninas vão catar algum grão verde que vem no meio. Aqui temos grãos verdes, elas vão catar, aqui vem algum verde, elas vão catar isso tudo com a mão. É um trabalhão danado. Fica duas, três mulheres aqui catando dinheiro. Esse aqui, terminado a catação, aí ele vai pra caixa de fermentação. Esse aqui é o dia secreto. Agora vão aqui pra vocês conhecerem. Isso aqui é uma fornalha pra gente produzir calor. Como é que funciona isso aqui? Ali tem uma moega, chama de moega, um depósito de palha, palha de café. A gente queima a casca do café, palha é casca. Este aqui de casca e ali tem uma rosca sem fim no fundo que traz a palha e joga aqui dentro. A gente põe o fogo ali debaixo e essa palha, ela vem devagarinho e ela vai queimando, gerando calor e vai aquecendo esse bojo aqui. Vai ficar muito quente. Aqui tem uma turbina que pega esse ar quente e pressiona esse ar pra cá. Esse ar vai num duto aqui de 40 cm por 40 cm debaixo do chão. Depois ele é encaminhado pra lá, pra aquele lado de lá e pra esse lado de cá. E a gente forma aqui uma caixa de ar. Quando eu quero secar esta caixa aqui, eu venho aqui, levanto essa tampa, vai abrir aqui um espaço de 40 cm por 40 cm. Que aí o ar vai ser produzido por aqui. E a gente enche isso aqui de café. Isso aqui é de madeira. Essa caixa é solta do chão aqui, pode ver que tem uma espuma de baixo pra não perder ar. Ela é solta. Aí ele colocou aquilo lá, é um guincho comum que você acha pra comprar. Pegou aquele guincho, botou um cabo de aço. Cada caixa é amarrada um cabo de aço aqui de baixo. Então o que que ele faz? Pega aquele cabo de aço, engata aqui, liga aquele guincho. Ele vai enrolando em cima e vai levantar essa caixa. Lá na frente tem uma dobradiça que ela vai levantar, vai ficar no chão lá embaixo. Vai levantar, vai girar, essa parte aqui vai lá no telhado e ela vai ficar em pé aqui. Esse café vai cair todo na frente. Cada caixa dessa tem uma janelinha. A gente abre a janelinha lá na ponta. Esse café vai cair ali no meio. Por isso que o ar fica de um lado e de outro, porque no meio a gente não podia usar. No meio ali, que esse café vai cair, tem um negócio que chama rosca sem fim. Que ela vai rodando e vai levando o café. Ela vai pegar o café de qualquer caixa dessa, que quiser usando. Vai jogar no pé daquele elevador. Aquele tubo maré que chama elevador. Ali tem as caçambinhas que vai levar o café lá em cima. E ele vai voltar por aquele cano ali. E aquele cano ali é flexível. Lá em cima. Vou levar aquele cano para a caixa que eu fizer. Então, se eu quero virar essa caixa aqui. Eu vou virar aquele cano para onde eu quero colocar o café. Para a caixa que eu quero colocar o café. Vou levantar esse aqui, vou entornar e vou levar o café para aquela caixa de lá. O que acontece quando a gente faz esse processo? Que quando eu abro a janelinha, o café começa a cortar de cima e embaixo. Ele vai caindo de cima e embaixo. Não eu levantando aqui, ele vai caindo, vai rolando. O que está acontecendo? Eu estou misturando o grão quente com o grão frio. O grão de baixo está muito quente. O do meio está médio e o de cima está frio. Existe uma máquina que chama eletrônica. Que ela separa grãos com cor diferente. Que os grãos vão passando grão a grão em alta velocidade. E quando os grãos vão passando, ela tem um sensor que lê a cor do grão. Então, todo grão que não é daquela cor normal, ela dá um fluxo de ar e cospe aquele grão. Só que junto com aquele grão de cor diferente, normalmente vai dois bons. Então, ela não é econômica. Ela rende muito, porque as empresas todas trabalham com ela por causa de volume. Mas ela é anti-econômica, porque você está jogando muito grão bom no meio do ruim. Aí o Johnny inventou um negócio que é uma esteira, que as pessoas catam a dedo. É onde o café vai passando e as pessoas ficam do lado, catando os defeitos a dedo. Aí a gente cata só o defeito. A gente não perde nenhum grão, que é de qualidade boa. Dentro de cada caixa dessa, a gente cata o café, seleciona, 100% maduro, enche essa caixa. Cada caixa dessa, ela tem um sensor dentro dela, que mede temperatura. Só a temperatura. Antes a gente queria medir um monte de coisa. Hoje a gente trabalha só com temperatura. Esse sensor está medindo a temperatura de cada caixa, cada caixa identificada. E está jogando essa temperatura para aquele equipamento. Aquele equipamento joga para a internet e joga para o celular. E a gente acha assim, que a gente está pertinho de dominar essa técnica. Mas por que não dominou ainda? Porque existe variável demais. E pode aparecer uma variável e não está contando com ela. Mas qual variável? Por exemplo, o estágio de maturação do café faz a fermentação ser diferente. Se choveu nos dias anteriores da colheita, faz ficar diferente. A época do ano, já descobrimos. Cada época, por exemplo, começou agora em maio. É um tipo de fermentação. Quando chegar em setembro, outubro, é outra muito diferente. Então a gente tem que ir dominando isso aos poucos. Quantos dias fica aqui? Até enxugar só. A gente faz um dia, dois dias, três dias. Além do cantinho, a gente despeja o café naquele bojo ali. Essa esteira tem do lado aí, acho que está até fechado. Não, está aberto. Tem uma chave aí que regula a velocidade dessa esteira. Ela anda na velocidade que a gente quiser. Ela anda devagarinho. Ela chega até parar. O café vai saindo naquela bretinha lá, mais ou menos grão a grão. Depois de limpinho. Já está a última vez que a gente põe a mão nele. Aí ele vai passando lá e essa esteira vai trazendo para cá. Aqui ele já vai cair dentro do saco. E as meninas ficam do lado aqui, tirando todo o defeito. A gente fala que o nosso café é zero de defeitos. O que é defeito? Grão quebrado, xoxo, manchado. Então a gente tira todos os defeitos e vai passando aqui, caindo do saco. Aí é que vai para aquele saquinho ali que vai entregar para o cliente. Gente, valeu? Obrigado. Era isso que a gente tinha. Obrigado a vocês. Obrigado. Agora vamos passar na cafeteirinha para tomar um café. Tchau.